Fala galera do Sanaflix! Olha só, eu preparei esse vídeo com uma super dica pra vocês sobre o diagnóstico de delírio. Vem comigo aqui, ó! Delírio é o início agudo de uma disfunção cerebral marcada por déficit de atenção, pensamento desorganizado e alteração do nível de consciência. Como fazer, então, o diagnóstico de delírio? Simples! O diagnóstico de delírio é clínico. Nada melhor do que uma boa anamnese e um bom exame físico pra você fazer o diagnóstico de delírio do seu paciente. Pra isso, existem instrumentos validados que te ajudam a fazer esse diagnóstico com boa sensibilidade e boa especificidade. Quando eu falo em instrumentos validados, eu não tô falando aqui de exames complementares. Eu tô falando do CAN-SU, do ICDSC e do DCM-5. O DCM-5, ele é o padrão ouro, quando aplicado por psiquiatras pra o diagnóstico de delírio. Na prática, os mais utilizados são o CAN-SU e o ICDSC. Principalmente o CAN-SU. E é esse que você tem que saber. Então, quando o seu professor perguntar pra você se o paciente tá em delírio, você vai falar, não, o CAN-SU é negativo, o meu paciente tem delírio, porque o CAN-SU é positivo. Então, vamos lá aprender de uma vez por todas a fazer o CAN-SU. O CAN-SU, ele é composto de quatro critérios. Dois obrigatórios e ou o terceiro ou o quarto, tá? Então, dos quatro, o seu paciente tem que preencher três critérios. O critério um é alteração aguda ou flutuação do estado mental. Então, o seu paciente teve alguma alteração do estado mental basal ou houve flutuação do estado mental nas últimas 24 horas? Se não, esqueça. Seu paciente não tem delírio. É obrigatório que o seu paciente tenha alteração aguda ou flutuante do estado mental. Se sim, vamos passar pro critério dois. O critério dois é o déficit de atenção, que é um sintoma marcante aqui no delírio. Pra avaliar o déficit de atenção, o CAN-SU padronizou aqui o mnemônico Save Your Heart com dois A's. Como é que eu vou fazer? Então, encosta no seu paciente e pede pra ele apertar sua mão quando você falar a letra A. Faz um teste primeiro. Seu João, aperta a minha mão quando eu falar a letra A. E vai com ele. Letra B. O esperado é que ele não aperte. Letra A. Opa, apertou sua mão. Agora eu vou falar uma sequência de letras e você vai apertar a minha mão quando eu ouvir a letra A. Vem comigo. S-A-V-E-H-A-R-T Se o senhor João errar, pelo menos, se ele errar duas vezes, dá um desconto pra ele. Vôzinho, tá internado na UTI, tá? Errou duas vezes, passou. Mas se ele errar três vezes, ele preenche o critério de déficit de atenção. Ok? Então, menos de três erros, pare. Não tem delírio, porque esse também é um critério obrigatório. Déficit de atenção é marcante no diagnóstico de delírio. Então, se errou duas vezes, acabou. Mas se ele errou três ou mais vezes, passa pro próximo, que é o terceiro critério, que é a alteração do nível de consciência. Existem várias maneiras aqui de avaliar o nível de consciência do seu paciente. A mais utilizada e a padronizada pelo KSU é o score de RAS, tá? Pra quem não conhece o score de RAS, ele vai de menos cinco a mais quatro. Sendo zero, aquele paciente que tá alerta, calmo, tranquilo. Pra baixo, ele significa que o paciente tá sedado, então, menos um, paciente sonolento, menos dois, levemente sedado, menos três, moderadamente sedado, menos quatro, gravemente sedado, e menos cinco, em coma. E pra cima, é o paciente agitado. Então, inquieto, mais um, mais dois agitado, mais três, muito agitado, e mais quatro, combativo. Se o seu paciente tem um RAIS diferente de zero, acabou. Seu paciente tem delírio, ele tem alteração aguda e flutuante do nível de consciência, ele tem déficit de atenção, ele tem alteração do nível de consciência, com o RAIS alterado. Aqui pode ser tanto pra cima, quanto pra baixo, viu? Mas, se o seu paciente tem um RAIS zero, permite que você avalie o quarto critério. O quarto critério é o pensamento desorganizado. Você vai fazer aqui perguntas óbvias, pra avaliar, então, a alteração do conteúdo do pensamento. Quatro perguntas aqui foram padronizadas. Veja que são perguntas bem bobas. Por exemplo, uma pedra flutuou na água? Há peixes no mar? Ou então, um quilo é mais pesado que dois quilos? Ou ainda, eu posso usar um martelo pra prender um prego na parede? Se o seu paciente, ele erra duas ou mais vezes, fechou. Ele tem delírio. Se ele errar uma vez, dá um desconto pra ele, e esse paciente não tem delírio, tá? Então aqui ó, três dos quatro critérios, sendo o critério um e dois obrigatórios, e ou o critério três ou o critério quatro. Aprendeu? Então vem comigo. Vem pro Sanoflix.